Hora do almoço, vamos ver o que tem hoje para o Rango, que é o Super Mercado do Japão, hoje começando mais um vídeo de trabalho, hora nessa. Digitalzinho, tudo bem organizadinho. Né? Vamos almoçar junto com a Carlinha, minha amiga, minha chefe. Uma chefe, uma chefe linda, maravilhosa, como essa. Para comer, né? Olha que da hora, tem manga aqui. Olha, quem fez isso, gente? Quem fez isso, gente? Eu dispenso feijão e arroz. Carlinha cozida. Hum, será que... Como é que está essa carne aí? Delícia, está bonita. Vou pegar um pouco dessa carne. Só um pouquinho. Panela cozida. Só colocar uma farofinha do lado, né? É. Um caldinho para ver. Vou colocar uma farofinha ali. Ó, derrubaram tudo aqui, eu não vou. É bom, é pior. Melhores ofertas para você conferir. Tem aqui um produto aqui para sortear. Uma fritadeira elétrica sem óleo. Olha só, promoção, mercearia Japão. Duas unidades de produtos da marca do óleo. Você concorre com certeza essa linda fritadeira. Participe. Tem mais prêmios aí para sortear para vocês. Estamos divulgando bastante promoções aqui no Japão. Barueri, vem para cá, vem conferir. Hoje é dia de oferta especial no Café Pilão. R$14,90. Café Pilão, café forte do Brasil. Clientes que dia 29 de junho. Esse dia está marcado aí para o sorteio do carro. Bora participar, bora comprar. A cada R$50,00 você pode faturar este prêmio maravilhoso. Um carro zerinho, zerinho para você. Não fiquem de fora da promoção. R$50,00 em compras. E este lindo carro pode ser seu dia 29 de junho. Compre aí, a cada R$50,00 você ganha o cupom. Além do carro, teremos uma moto. Três Smart TV. 700 gramas por R$4,99. Olha que beleza a promoção do milho verde. Está valendo a promoção especial também. Brócolis Ninja R$6,99. Chegando para você na super fenda. Vem comprar, vem aproveitar. As melhores ofertas é aqui no Japão, Barueri. Preço baixo para você. Economia, chegando aqui para você. Mexerica, pocã. Temos também limão, taiti, frutas. Chegou manga. Piscina e quer comprar aqui o cloro granulado. Ele está com preço bacana. Desinfetante. Esse aqui faz a sua piscina ficar clarinha. Olha só que beleza. Três em um. Clarificante. Está bem, né? Preço está R$259,90. O balde com 10 quilos. Cloro granulado genco. Olha só quem está aqui na cafeteria Japão. Meu amigo Douglas. Sucesso para você, meu querido. Que Deus abençoe sua vida sempre. E as suas palavras aí? O que você tem a falar? Que Deus abençoe a todos. Todo poderoso te abençoe a todos. A palavra morreu. Está chorando. Peixaria, tem oferta para você. Tem peixe cavalinha a partir de quanto? R$9,90. Baratinho. E você ainda dá aquela limpadinha? Já vai prontinho, filho. Dá para a panela. Aí, muito bom, filhinho. Vamos lá. Hoje tem oferta especial aqui na peixaria. R$9,90 o quilo do peixe cavalinha. Vem para cá, vem comprar. Peixe cavalinha com preço promocional. É aqui na nossa peixaria. Peixe de qualidade. Com preço especial. Vem conferir. Vem a ter acesso. Está a fim de levar para casa a refeição já prontinha. Tem aqui, ó. Linguiça apimentada. Temos churrasco aqui. Picanha. Temos aqui opção de marco-tex. Várias opções de carnes para você. Temos feijoada deliciosa. Feijoada deliciosa para você. Mesa quente. Tem muitas refeições com preço especial. Olha esse peixe assado. Que delícia. Com preço espetacular. Vem para cá. Visite a nossa mesa quente. E aproveite as nossas produtividade no supermercado Japão. Economia para você. Aqui na padaria. Olha que beleza aqui, ó. Várias opções aqui. Produtos deliciosos. Quem comprar R$ 50,00 na padaria ainda tem cupom para concorrer aí. A quatro vale-compras de R$ 500,00. Olha que delícia. Bolos. Variedade de bolo aqui para você. Nossa padaria trabalha com vários produtos e o bolo caseiro. O bolo caseiro também trazendo para vocês várias opções aqui, baguete, várias opções de lanches, também feito para você com muito carinho. Passe na padaria comprando R$ 50,00 em produtos. Você pode ganhar vale-compras no valor de R$ 500,00. Serão sorteados quatro vale-compras. Totalizando aí R$ 2.000,00 em vale-compras. Aproveite a promoção. Olha só, estamos aqui no supermercado do Japão também com a novidade aqui na Japa Cosméticos. Dia das Mães está chegando e o kit para você presentear a sua mãe está aqui, ó, na Japa. Vem conhecer a loja, venha ter acesso às novidades. Tem o kit presente especial que você deseja. Kit presente linda de R$ 291,00 por R$ 219,00. Tem muitas novidades aqui na Japa. Vem para cá. Temos aqui também o Florada Red Kit presente R$ 229,90. De volta aqui na padaria. Hoje tem aquele bolinho gostoso. Olha só esse bolo, que delícia. Estamos oferecendo para você várias novidades na padaria do Japão. Vem para cá, vem conhecer. Gente, quem comprar na padaria a cada R$ 50,00 ainda tem um cupom para concorrer a R$ 500,00. Não precisa inteirar os R$ 50,00, é claro. Se você comprar produtos da Sadia, da Perdigão, da Aurora, Suínco, também você ganha cupom. Participe também da promoção especial R$ 8,00 milhões. Olha só o peixinho assado, delicioso para você. Temos aqui na bandeja. Vem comprar peixe assado. Tem linguiça, tem ainda feijoada aqui. Vários produtos. Na nossa rotisseria tem refeição. Monte o seu marmitex. Pague R$ 24,90. Tem salada também para vocês. Várias opções aqui na rotisseria do Japão. Aproveitar quero que ia anunciar também frutas, verduras, legumes aqui no nosso hortifruti. Mandioca R$ 2,99. Olha só que beleza. Aproveite as nossas ofertas.